Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo, e Uji Tamashiro fez um comovente desabafo em suas redes sociais, e falou sobre a luta de conseguir uma internação para sua mãe, Tânia Tamashiro, e a parada cardíaca de seu pai, Nelson Tamashiro, que no momento está entubado. O apresentador relatou que é a primeira vez que ele entra em sua casa e seu pai e sua mãe não estão na sala assistindo a novela deles. Não estão esperando para escutar as novidades. Desabafou ele chorando. E Uji contou que levou sua mãe no hospital também, com muita falta de ar. O médico falou que era interessante internar-la, mas não tinha vaga no hospital particular. Sendo assim, E Uji precisou correr para levar sua mãe para um hospital público. O fato fez com que ele ficasse ainda mais desesperado. O apresentador disse que está um caos nos hospitais, e que está uma loucura para todos. E disse que Deus está cuidando dele. Abre aspas. Sinto que Deus está cuidando de mim e estou tendo várias respostas no meu coração. Declarou. Meu coração está despedaçado, mas eu sei que Deus vai juntar tudinho e vou ter um forte testemunho. Deixe o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo.